Bom dia pessoal, eu sou a nova parceria da Rafa no canal dela. Eu tenho um canal no Youtube chamado Vida2e5. Meu nome é Sara, tenho 35 anos, sou casada, tenho um filho chamado Isaac. O meu canal fala mais sobre vlogs, receitas, rotina do cotidiano, fazendo comprinha no mercado, arrumando a casa. Eu sou uma pessoa muito simples gente, minha casa é simples. Venha conhecer meu canal, venha ver como que é a minha simplicidade. O meu canal é simples gente, mas eu faço com muito amor, com muito carinho pra vocês, tá bom? Apesar que o meu canal é simples, minha casa é humilde, eu sou simples, mas eu faço com muito amor pra vocês, tá bom? Venha conhecer o meu canal, tá? Tô esperando todos vocês. Vocês abaixam lá na descrição do link, vai tá lá a descrição abaixo do meu canal. Acessa lá, tá bom? Tô esperando todos vocês, tá? Aqui gente, cusco de arroz, que gostoso. Aí eu fervi um pouco o café ao leite com Todd. E o meu filho ali, o gatinho. A cozinha hoje não tá bagunçada não, que eu lavei. Olha, coisa nova que a gente comprou. Não tinha antes, né gente? Aí eu comprei, aí o meu marido comprou, ó. Tava precisando. Aí tem o outro lá embaixo, cheio. Aí a gente comprou. Bebeu uma água mais limpinha, mais saudável. Né fi? Aqui ele. Coisa gostosa da mamãe. Já quer aprontar, ó. Gente do céu. E não anda. Imagina se andasse. Gente, lá fora, olha aqui. Tá um clima de chuva. Tem uns cinco dias que tá esse clima aqui, ó. De chuva e choveram. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ó. Meu jardim. Minhas rosas aqui. Ó o clima de chuva. Ó o céu. Vai chover. Jazim vai chover. E o Baltazar? Gostoso aqui. Que gato mais lindo, gente. Gatinho preto. É. Sou eu, mãe. Eu sou a coisa gostosa. Eu sou a coisa mais gostosa do canal. Sou eu. Olha, gente. Quem é que tá aqui, ó. Querendo um cuscuz de arroz. Olha quem tá querendo um cuscuz de arroz. Hum? Quem tá querendo um cuscuzinho de arroz? Olha, gente. Olha quando a pessoa quer aprontar, como é que faz. Olha. Gente, esse menino é danado demais. Olha. Olha. Que menino danadinho. Filho, o que você tá fazendo? Zaque. Gostoso. Não enfia as coisas na boca, não, meu filho. Cadê o gostoso da mamãe? Ai, gente. Que coisa gostosa. É. Assisti desenho, a musiquinha, é. Fala, pessoal. Eu já mamei. Minha mãe me deu uma mamadeira bem suculenta. Mamei tudinho. Agora eu tô aqui, ó. Assistindo um desenhinho. Não tá assistindo o desenho? Tá gostoso. Hum, hum. Ah, gostoso, hein. Como é que tá? Ah, é? Ali, é? Oh, beleza. Coisa gostosa. É, mãe. Desenho tá muito legal. Hum. Pessoal, como vocês estão vendo, eu vou fazer uma faxina no meu armário, por dentro e por fora. Tá precisando? Tá muito sujo. Sujo, sujo, sujo. Tá sujão. O que foi, filho? Tá precisando de uma limpeza. Esse armário tá muito sujo. Muito, muito, muito. Então, vamos limpar. Vocês me acompanham na limpeza. Temos que limpar. Deixa eu guardar essa manteiga aqui na geladeira. Vamos na luta de limpeza. Vocês aqui... Não sei por que ainda tem isso aqui, gente. Isso aqui... Acho que não adianta nada, porque ele não come o café direito, entendeu? Vou jogar fora. Então, vamos... Ai. Limpar tudinho. Vamos limpar tudo. Tudo, 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 tudo. Vamos limpar tudo. Preparar aqui minha bucha. Com detergente. Ah, parece que tá chuviscando lá fora, gente. Tá chuviscando. Já assim, eu vou mostrar pra vocês. Tá chuviscando lá fora? Tá, tá sim. Tá chuviscando lá fora. Então, vamos arrumar, né? Porque... Tem que arrumar. Sua casa não pode ficar assim, não. Um armário sujo. Olha, gente, como o armário agora tá limpinho por dentro. Agora, eu vou guardar as coisas, as louças aqui dentro, pra limpar debaixo e limpar por fora também. Tá precisando. Ponto, galerinha. Ponto, galerinha. Eu limpei por dentro, agora eu vou limpar por fora do armário. Tá. Tá. Tchau. 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 Mais sabonete, sabonete, ó, mais sabão. Pronto, gente, ó, o armário limpinho, ó, por dentro limpinho e por fora, ó, a geladeira também, ó, limpinha, a louça limpa, o fogão limpo, ó, e a louça lavadinha. Ai, gente, canseira, deu um pouquinho de trabalho, mas foi bom. Olha aqui, como tá bonito. Choveu, ó, acabou de chover, ó, o climinha, tá só chuviscando fininho, olha aqui, que maravilha, não é lindo? Gente, é lindo demais. Fala tchau, Isaac. Ó, gente, o que ele tá fazendo com o meu rodo? Meu rodo não, minha vassoura. Né, Isaac? Meu filho do céu, pode, gente, pode deixar nada em mão de criança, nada, nada, pode deixar nada. É, meu filho, se despede, vai, se despede do pessoal, quer despedir não, gente. Então, eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham um ótimo final de semana, um sábado bom, um domingo bom, tá? E pra quem já é inscrito no meu canal, mais à noite vai ter a receitinha da pizza. Meu marido vai fazer uma pizza pra nós, vai ensinar passo a passo como faz uma pizza caseira, tá bom? Vou me despedindo com essa bela vista aqui, ó. Ai, que vista linda. Ai, ainda vai ter continuação desse vlog mais tarde. Tchauzinho.